A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Aí eu vou meter a mão no dinheiro da idiotazinha Canalha! Meu Deus! Estamos bem perto da janela do quarto do velho Você me perdiu, Marcos Enganou minha filha Eu vou denunciar você Eu vou Vai estragar tudo Temos que fazer alguma coisa O que você vai fazer, Marcos? Espere! Eu vou denunciar você Eu vou denunciar você E agora, agora nós Agora nós Afaste-me Encoste o dedo em mim Senão... Senão o que, Coroa? Eu vou denunciar você Você não está em condições de fazer ameaças Já está mais morto do que vivo Solta-me Eu vou denunciar você Pare-se imbecil Você não vai por todo o meu plano a perder Se eu acabo com a sua raça Não é melhor Pensou mesmo que eu estivesse apaixonado pela lejada da sua filha, é? Imbecil Não faltam mulheres bonitas E de todos os tipos a fim de um acerto comigo Se eu me casei com Lídia foi pelo seu dinheiro E agora eu não vou deixar você estragar tudo Não vou Não vou Não vou Você não pode Eu vou gritar Com a boca fechada Você não vai fazer nada Assim Eu acabo com você, velhote Assim Assim Basta umas boas sacudidelas Seu coração não aguenta Assim 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 Pronto Onde está a sua valentia, velho crentino? Agora é colocar você na cama Como se nada houvesse acontecido Pronto Muito bem O rosto não se modificou Vai parecer que sentiu-se mal e morreu durante o sonho Põe tudo em seus lugares e... E adeus Agora é sair por onde entrei e encostar a janela Bom dia, dona Leucate Bom dia, Raquel Já arrumou as salas? Já, sim, senhora Então vou ver se meu cunhado já acordou Para você ir arrumar o quarto dele Eu passei pelo corredor Eu não ouvi nenhum barulho no quarto Acho que ele ainda está dormindo Vamos ver Vem comigo Osmar Está acordado? Osmar Não responde Vamos ver Osmar Santo Deus Ele está caído Depressa, depressa Chame alguém para nos ajudar Vá de uma vez Chegue o chofé Chama meu filho Depressa, Raquel Sim, senhora Eu vou agora mesmo Osmar Osmar Santo Deus Ele está frio Muito frio Parece que está morto Osmar Osmar Oh meu Deus Morreu durante a noite Ele deve ter se sentido mal E não conseguiu chamar ninguém Santo Deus Santo Deus Tenha calma Tenha calma Era de se esperar que isso acontecesse mais dia em mais dia Seu pai estava desenganado mesmo Eu sei, eu sei Mas vou morrer assim, sozinho Sem nenhum socorro E logo na noite do nosso casamento O importante é que ele viu você casada Realizou seu sonho O doutor Gonzalez disse que foi um ataque do coração Heroinia Estava sofrendo de um mal incurável Uma doença terrível No entanto, morreu do coração Foram tantas emoções, uma em cima da outra Os preparativos para o casamento de Lídia e tudo mais Também acho Aliás, o doutor Gonzalez disse que ele deve ter sentido uma emoção muito forte E que isso acarretou o ataque E quem é que vai tratar do enterro? João Paulo foi com o doutor Gonzalez tratar de tudo Logo virão buscar o corpo Foi soporosa Você não acha, Saulo? O Saulo Eu falei com você, Saulo Hein? O que foi que você disse, Titita? Que maldição Você se agarra com essas revistas de palavras cruzadas Fica surdo e cego Não vê nem ouve mais nada Olha que um dia eu perco a paciência e nem sei o que faço Calma, Titita Calma Eu estava procurando uma palavra Falecido com cinco letras Ah, falecido com cinco letras É o que você está Morto Você está morto, Saulo Apenas se esqueceu de deitar Morto É isso mesmo Encaixa perfeitamente Obrigado, Titita Titita, Saulo, por favor Tenha um pouco de consideração Não é hora para brigas Eu não estou brigando com ninguém, Cade Mas é claro, né? Você não se atreveria a brigar comigo Nós vamos ter que botar luto, não é? É claro Osmar era nosso cunhado muito querido Pois é Toda família tem que botar luto As mulheres vestidas pretas E os homens vão usar fumo no braço Ana, esperem aí Eu acho isso tudo exagero muito grande Esse negócio de luto já está fora de moda Bons sentimentos nunca perdem a moda, mocinho Nós vamos vestir luto fechado Pelo menos até fazer um mês Eu estou de acordo É o mínimo que podemos fazer em memória de papai Bem, se você acha, querida Vamos por luto por um mês, não é? Ainda bem que eu tenho um vestido preto de seda Que está quase sem uso Mas acontece que eu não tenho vestido preto Jamais gostei de vestido preto Vamos tratar de comprar roupas para o luto Olidinha, se você quiser Eu me encarrego de comprar uns vestidos para você Não, não, não Pode deixar, dona Leocádia Eu saio com minha mulher e vamos providenciar tudo Quer sair agora, meu bem? Eu não sei, eu não sei Quando é que vem buscar o corpo? Logo que tudo estiver resolvido na Santa Casa e tudo mais Pode ir com seu marido, Lídia Eu ficaria a testa de tudo Pode ir Mais tarde você irá para a capela Eu aviso logo que souberem que capela ele vai ficar Está bem Eu vou pegar minha bolsa e desço já, Marcos Eu vou tirar o carro da garagem O mocinho está doido para cair fora daqui Agora, se fosse uma festa, eu garanto que ele não ia dispensar É melhor mesmo afastar Lídia Ela está muito emocionada e poderia nos dar trabalho Já basta o outro morto lá dentro Mara que venham logo buscar o corpo Eu detesto o defunto dentro de casa A casa é dele, Tietchan Era, já não é mais Agora vamos aguardar o tempo regulamentar para abrir o testamento E cada qual vai entrar na posse do que lhe toca Finalmente, né? Ô, Tietchan Se você também quiser sair para fazer compra, não se prenda, não Eu fico com os criados e resolvo tudo É, eu acho que eu vou sair mesmo Vamos, Saulo? Vamos, Marcos Para onde, Tietchan? Para o raio que te parta ao meio, idiota Puxe na minha frente E larga essa maldita revista de palavras cruzadas Anda, seu chaperno inútil paspalhão Puxe, puxe na minha frente Eu estou indo, Tietchan Não precisa gritar, que coisa Uau Esses dois não têm mesmo jeito Espere, eu preciso falar com você Mais tarde, agora eu vou sair com Lídia Não, não tente fugir a um acerto de contas, não, cara Agora, mais do que nunca, você está em minhas mãos Não diga E por que você pensa assim? Porque eu vi você praticamente matar o velho Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zagiar Você está blefando, Jusinho Você não viu nada Você é que pensa Eu vi muito bem você sacudindo o velho E tapando a boca dele para evitar que gritasse Você é um assassino Você é um assassino, Marcos E se eu contar o que vi A sua carreira está encerrada E a sua também Eu conto tudo quanto sei a seu respeito e a respeito de Raquel Perdido por um, perdido por todos Escuta Nós podemos entrar num acordo Que acordo? Bem Com a morte do Coroa, você vai entrar na grana firme e forte Dinheiro não é meu É de Lídia Tá no mesmo Seu Odélia é a mesma coisa Eu sei que você tem um jeitinho todo especial para arrancar dinheiro de mulheres Outras mais espertas caíram na sua lábia Quanto mais essa boboca saída de um colégio de freiras Você vai manobrar com ela direitinho o que eu sei Tá certo Tá certo Logo que eu conseguir tirar algum dinheiro Eu lhe dou alguma coisa Mas até lá, bico calado, senão vai estragar tudo Alguma coisa não O que que há? Eu vou querer muita coisa Você vai rachar comigo toda a grana que consegui arrancar de sua queridinha mulherzinha Aí Lídia, desapareça daqui para não levantar suspeitas Bem, para todos os efeitos eu estou lavando o carro da família Sou o chofer, já se esqueceu? Eu estou aqui, meu bem, venha Bom dia, Wilson Bom dia, dona Lídia Eu estou lavando o carro porque na certa vão precisar muito dele hoje É verdade, minhas tias devem sair É, os meus sentimentos, dona Lídia O patrão era um bom homem Uma pena, sinto muito Obrigada, Wilson Vamos de uma vez, Lídia Entre Até mais tarde, Wilson Até mais tarde, doutor Marcos De agora em diante, trate de andar muito direitinho comigo, doutor Marcos Se não Estou exaustado Também, né? Passar a noite inteira em claro naquela capela Foi nossa última homenagem ao Osmar, se dita Ele merecia Eu sei, mas eu estou mais morta do que viva Aquela gente toda nos rodeando, apresentando pêsames e tudo mais Imaginei que fosse aparecer tanta gente É verdade Tinha mais gente no enterro do Osmar do que no casamento de Lídia E por falar nisso, onde está Lídia? Ela veio do cemitério com o marido Creio que estão lá em cima no quarto Aquela menina não pregou olhos e quase não comeu Deve estar muito abatida Eu vou tirar esse vestido preto e vestir alguma coisa para ficar mais à vontade Ai, eu também estou morta de fome Eu vou até a cozinha mandar que nos preparem uma ceia ligeira Tá, então, enquanto isso eu vou trocar de roupa Você vem também, ô Saulo, vamos? É, vou sim Esses sapatos apertam tanto os meus joanetes Estou doido para calçar os meus chinelos João Paulo João Paulo Estou aqui, mamãe Hã? O que é? Suba, troca de roupa e depois venha fazer uma boquinha É, estou mesmo precisando comer alguma coisa Meu estômago está dando horas Pois trate de trocar de roupa Eu vou mandar pôr a mesa Boas falas E a prima Lídia? Não sei, não sei A certa está lá em cima com o marido Aqueles dois ficaram afastados de todos durante o velório e o enterro Natural, mamãe Lídia está recém-casada e a morte do pai foi um grande choque para ela Estava tão abatida, né? Eu só quero ver como é que a Lídia vai se comportar com relação à família Estou doida para saber o que diz o testamento do Osmar, menino Doutor Ismael me disse que o testamento será dado a conhecer Depois da missa do sétimo dia Ainda mais essa Eu detesto esperar É, mas o jeito é esperar, né? Bom, eu vou trocar de roupa, já devo Ai, que eu espero que Lídia tenha o bom gosto de mandar Marta embora desta casa Bom, mas vou tratar de providenciar uma ceia Você quase não tocou na comida, Lídia Não tenho fome, Tia Leucate É, mas você não pode ficar sem se alimentar Se não tenho vontade Tanta coisa aconteceu nos últimos dias Ah, mas que tanta coisa, Lídia? O seu casamento e a morte de Osmar, só isso E a senhora acha pouco, Tia Marta? Eu estou confusa Querendo tirar a limpo umas certas coisas O que é que você quer tirar a limpo, meu bem? É uma história que papai me contou Aliás, você estava presente e ouviu tudo A respeito de quê? A respeito da vida em comum entre papai e mamãe Eu acho que o momento não é o mais indicado para tratarmos de certos assuntos Eu não sei porquê Se o próprio Osmar já contou tudo a Lídia Eu não vejo nada demais em confirmarmos ou não a história dele Marta, por favor, deixa ao menos esfriar o corpo do pobre Osmar Que coisa Não, Tia Leucate Eu acho que papai exagerou um pouco em tudo quanto nos contou Eu gostaria que as senhoras me contassem a verdade A verdade a respeito de quê, prima? A respeito do acidente que me fez ficar aleijada Ah, você vai ficar sabendo de tudo, tintim por tintim, Lídia Marta, Marta, por favor, não comece Titita, deixe de história Ih, não se mete não, Saulo A conversa ainda não chegou na cozinha O que é que você quer saber, Lídia? Eu quero saber se é verdade mesmo que eu fiquei aleijada por culpa de meus pais Não, não, peraí, dos seus pais, não Do seu pai Sulita, coitada, não teve nada a ver com o caso Foi tudo culpa de Osmar Titita, pelo amor de Deus, para com isso Não amola não, cadinha Eu não sou cofre para guardar os segredos dos outros Olha, Lídia O seu pai e a nossa irmã não se entendiam nada bem Certa noite a Julita ligou para mim e pediu chorando que eu fosse até a casa deles Cadinha também foi chamada E a história que ficamos conhecendo não foi nada bonita Eu me lembro como se fosse hoje Quando cheguei, Cadinha já estava lá Julita veio para mim, assim, em prantos Eu venho assim que pude, Julita O que foi que aconteceu? Uma desgraça, Marta Uma grande desgraça Sinto Deus, assim você me assusta Ela ia justamente contar o que houve quando você chegou, Titita Pois vamos nos sentar para ouvir o que você tem a contar, Julita Afinal de contas, você me parece muito abalada Com uns olhos vermelhos de tanto chorar O que foi que aconteceu? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A CRIME 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 A